Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontas para a dica de hoje? É rápida, gente, mas é dica boa e é para ser compartilhada, né? Bom, vamos lá. No dia dos professores, eu fiz essas canetas aqui e, olha, foi um sucesso aqui no ateliê. E com essa ideia aqui, como eu vi que foi bem aceita, eu vim na questão de querer valorizar essa ideia, né, esse produto. Por quê? Porque agora nós temos amigo oculto, presente, lembrança, encerramento de aulas, patrões que querem dar uma lembrança para professores, alunos que querem presentear e, em seguida, volta às aulas, né? Então, só que de cara foi o amigo oculto. Por quê? Porque as pessoas procuram um presente, né, que não seja tão pessoal, mas que seja de uso. E eu falei assim, bom, vou vir com a ideia do amigo oculto. No dia dos professores, uma amiga me cedeu a ideia e eu fui atrás para conseguir. E a mesma pessoa que fez a caixa dos laços, quem fez essa ideia aumentando, colocou ela mais compridinha para a caneta ficar assim, tá vendo, ó? O aplique, sobrar. E aqui dentro tem até um porta-crachá, gente. E essa embalagem, ela valoriza demais a caneta. Olha que lindo que fica essa ideia que ela fez com a minha logo e ficou maravilhosa, tá? Ela já me entrega prontinha, desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, ó. E eu só embalo. E acreditem, postei a ideia lá na minha lista de transmissão, mostrei para algumas clientes. E já está um sucesso aqui, tá? A embalagem realmente valoriza, olha aqui, ó, muito produto, tá? E eu vim dividir essa dica com vocês. Então, gente, eu vou deixar o contato da Débora na descrição do vídeo. Vou deixar o WhatsApp, vou deixar o Insta dela. Para quem quiser, tá? Chamar, fazer seu orçamento. E eu te garanto que vocês vão gostar, porque o preço dela é maravilhoso. E o trabalho dela e o atendimento também, excelente. Então, super indico, tá aqui, essa dica para você aproveitar agora, tá? Nesse fim de ano, no encerramento das aulas e no volta às aulas, gente. Então, ó, dica boa é para ser compartilhada. E estou compartilhando com vocês essa daqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer o laço também para vocês verem. Vou mostrar como que funciona o laço com o berço para vocês. a caixa, né, do kit, para poder mostrar essa ideia para vocês também, gente. Então, ó, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.